E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Antes de soltar a vinheta, eu vou dar um recadinho aqui bem rapidinho pra vocês. Então, preste atenção, principalmente você que quer ganhar um extrinha nesse final de ano. Eu vou apresentar pra vocês, gente, um aplicativo. O aplicativo chama Popsi, tá? É um aplicativo gratuito e tem pra Android e pra iOS. E o que você pode fazer nele? Você pode vender coisas que estão aí guardadas no seu armário, o que você não utiliza mais e você pode fazer um dinheirinho com isso. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? Eu vou colocar como se eu quisesse vender aqui o copo do Palmeiras. Então, você clica em vender, aí você tira a foto do seu copo. Pronto, você aperta nesse joinha aqui, né, que tá tudo certo. Você coloca o valor, sei lá, vou colocar 15 reais. Aí eu coloco aqui a próxima etapa e qual a categoria, né, que se enquadra, o que eu quero vender aqui. Sei lá, vou colocar esportes e atividades ao ar livre. Automaticamente, ele já aparece aqui. Qual a categoria que se encaixa. Aí eu posso colocar produto, lata, refrigerante, latas para bebidas. Eu vou colocar apenas produto. O produto já tá aqui, já posso vender. Inclusive, o mais legal de tudo é que ele mostra o pessoal aqui da região. Então, você pode ficar tranquila. Ah, quero vender uma camisa do Palmeiras. Vou colocar pra venda. Então, o pessoal da sua região vai poder ver. E pode até marcar o encontro aí, nem precisa gastar com fretes. Mas também você pode comprar algo de outro estado. Independente do lugar, você pode adquirir, comprar e vender os produtos aqui do aplicativo da Pops, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo e é só baixar. Pessoal, agora solta a vinheta aí e vamos para o vídeo de hoje. Bom, peço que você já deixe o like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação para receber vídeo todos os dias aqui, que eu posto vídeo todos os dias. E, gente, hoje eu estou aqui mesmo porque eu tenho compromisso, sabe, como patrocinador, porque eu tenho compromisso com vocês, porque eu não estava aguentando nem levantar, tá? Não estou muito legal, estou até com febre e me deu diarreia. E você sabe que isso derruba bastante, né? Nem estou comendo. Eu acho que eu passei tanta raiva ontem com o Palmeiras e devo ter comido algo que não me fez bem. Por fim, né? Acho que a hora que terminar aqui eu até vou para o médico. Mas vamos lá, vamos passar as informações do Palmeiras para vocês, até porque, né, vocês me pediram bastante aí para falar alguns nomes de treinadores. E depois também tem o bafo aí, né? As coisas que o senhor Galiotti, nosso presidente, resolveu falar na entrevista ontem. Mas antes vamos falar sobre os técnicos que o Palmeiras tem procurado aí como opções. Antes de falar dos técnicos, rapidinho, eu tive muitos comentários no vídeo de ontem. Inclusive, o vídeo chegou no em alta, ficou em sexto no em alta e eu queria agradecer demais. Vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz com isso. Eu queria agradecer de todo o meu coração. E chegou muitos comentários, inclusive, é, sempre tem aquele comentário do rival falando, ah, chora, não sei por que eu estava se importando tanto, sabia, já que o Palmeiras ia levar uma goleada, né? Perdeu para o Flamengo, o melhor time aí das Américas, blá, 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 blá. E eu recebi muitos comentários desse tipo. E assim, às vezes a gente precisa desenhar, sabe? Porque tem pessoas, né, tem gente que não entende. Gente, a minha raiva maior foi a postura do Palmeiras dentro de campo. Eu vou até agradecer aí ao Flamengo por ter ganhado o Palmeiras e feito com que o senhor Alexandre Matos e o Menezes tenha vazado do Palmeiras. Isso daí foi um favor que eles fizeram. O que me revoltou mesmo foi a postura dos jogadores em campo. O Flamengo só não meteu uma goleada porque o Flamengo não quis, sabe? Porque o Flamengo ficou tocando a bola, parecia que estava num jogo treino, né? E o Palmeiras olhando o Flamengo jogar a bola, não teve postura, sabe? Dane-se. Ah, estou perdendo de 3x0, não vou fazer nada para virar. O único que tentava alguma coisa foi o Dudu. Então eu fiquei revoltada. Vocês viram no vídeo que este foi o pós-jogo. Viu o quanto que eu estava tremendo aí, passando mal, gente. Eu passei mal real mesmo. E isso daí é normal. Cada torcedor reage de uma forma. A minha raiva maior é com o Palmeiras, com a postura, com os jogadores do Palmeiras em campo. Então vamos lá, vamos falar aí sobre os técnicos que o Palmeiras está de olho. Pelo que tudo indica, gente, a primeira opção do Palmeiras, sim, vai ser o São Paoli. Por quê? Porque ele já disse em entrevista que ele não quer permanecer no Santos, né? Que ele não tem essa pretensão aí de permanecer no Santos. Então eu acho que vai ser o treinador que o Palmeiras vai tentar uma negociação. Primeiro, apesar de que tem o Racing, que está também atrás desse treinador. Então o Palmeiras vai ter uma disputa aí com o Racing. Vamos ver quem que vai ser mesmo o técnico. Além de outros nomes que estão cogitando. Tem um tal de Sebastia BKC, gente, eu não sei falar o sobrenome dele. Ele é um técnico argentino, tem muita gente que está cogitando. Inclusive o pessoal me mandou mensagem no Instagram. Ah, Cássia, fala aí sobre ele. Eu não conheço, não conheço o trabalho dele. A única coisa que eu sei é que ele é um lateral direito. Ele foi um lateral direito quando jogava profissionalmente. E ele treinou também o Independente. E ele é um técnico jovem, tá? Ele gosta muito do estilo ofensivo aí, o que a gente pede. Eu não sei se seria bom o Palmeiras contratar alguém que... Como se fosse uma aposta. Para mim é uma aposta, um técnico novo aí. Outros nomes aí que também estão cogitando seria o Dorival Júnior. Que eu acho que para mim é impossibilidade zero dele vir. Acho que a torcida também não quer. Não queria, tá? Ver ele. Apesar de que todo mundo fala, ah, ele teve uma passagem para o Palmeiras aí que foi muito boa. Mas não queria ver ele no momento. No momento que nós estamos hoje não seria o técnico ideal. O povo está falando também do Gareca. Eu falei ontem sobre o Gareca. Que eu acho que ele até foi um pouquinho injustiçado aí pela época que ele veio para o Palmeiras. Jogadores que ele tinha em mãos. Talvez em uma outra oportunidade ele desse certo. Mas também não acho que seria o técnico para agora. E também estão cogitando o Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho já mostrou insatisfação aí no Grêmio, né? Porque ele não gostou desse ano do Grêmio. E parece aí que ele não está satisfeito com o planejamento do ano que vem. Então talvez o Palmeiras também tente o Renato Gaúcho. Mas a primeira opção continua sendo o São Paolo. E eu já disse que a minha primeira opção seria o Galhardo. Mas eu acho que é um sonho mais impossível, né? Do que o São Paolo e o Palmeiras aí para o ano que vem. Eu quis trazer esse vídeo. Eu queria ver o termômetro da torcida. Quais são os técnicos que vocês querem ver mesmo aí com a camisa do Palmeiras. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês. E vou falar rapidinho também sobre o que o nosso presidente Banana falou ontem na entrevista. Continuo achando ele um Banana. Porque ele teve outras oportunidades de vir a público falar. E ele esperou o ano acabar. Ele esperou perdermos tantos títulos, né? E agora ele apareceu aí para falar que a postura dos jogadores do Palmeiras... Que ele quer uma postura diferente. Que vão... Que vai embora, né? Muitas pessoas ali... Muitos jogadores ali de elenco. Que ele precisa de jogadores que tenham alma. Jogadores que tenham atitudes. Que falta postura aí nos jogadores do Palmeiras. Legal, Maurício. Ó. Palmas para você. Estamos aí... Entramos em dezembro. Final do ano agora que você percebeu isso. Sendo que a gente vem gritando isso desde o Paulista. Desde quando perdemos para o Internacional. Por que você não veio cobrar o Deverson e falar... Ô, Deverson. Ô, você não é jogador para tirar a camisa Sociedade Esportiva Palmeiras. Você matou quantos contra-ataques aí a gente deixou de ganhar a Copa do Brasil. Por que você não cobrou jogadores quando não tiveram postura contra o Grêmio? Deixou para apostar agora... Deixou para falar isso tudo agora. Por que, Galiote? Porque está querendo tirar o seu da reta também. Todos nós sabemos. Não somos bobos. Sabemos muito bem que... Que teve dedo de outras pessoas aí para você ter mandado o Matos e o Menezes embora, tá? Nossa coragem toda não veio de você. Inclusive assistindo hoje o canal do Júlio e do Verdão sempre. Acompanho sempre o canal dele. E ele falando lá que ele buscou algumas informações. E que quem realmente pediu para que fosse mandado embora aí, né? Matos e Menezes veio da Leila. Não duvido porque eu entrei no Twitter na hora que estavam as especulações. E ela tinha postado que o Menezes tinha sido mandado embora. Não tinha saído nenhuma nota oficial ainda. E na entrevista coletiva realmente ele falou que... Ah, faz 10 minutos apenas que eu tomei essa atitude. Quando perguntaram por que a Leila já tinha postado. Ele falou, faz apenas 10 minutos que eu tomei essa atitude aí de mandar essas pessoas embora. Então fica aquele negócio, aquela pulga atrás da orelha. Que não duvido nada que se não tenha sido ordens dela que ela aí tá mandando no clube, né? Que ela é mais homem também que o Maurício Gagliotti. Mas eu nunca esqueço da frase que ela falou aí há muito tempo atrás. Não sei se foi ano passado ou há uns dois anos. O dia que o Alexandre Matos saísse do Palmeiras que ela iria junto. Como que o pessoal muda rápido, né? De opinião. Pra você ver, gente, como a política do Palmeiras é uma merda. Como que aquilo lá é um ninho de cobras. É um apunhalando o outro aí pelas costas. Então é tudo muito louco. Por isso que eu tento ficar o máximo que eu posso longe. Mas é aquilo. Pra mim, o Gagliotti, ele pegou a oportunidade aí de mandar... O que a torcida tava pedindo, né? Que não queria mais. Pegou essa oportunidade e quis jogar a bomba no colo de todo mundo. E tirou o dele da reta. Falando que o ano de 2020 vai ser diferente. Que vai mudar a postura de não sei quem. Blá, 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 blá. Sendo que tudo que acontecia no Palmeiras Tinha o consentimento do nosso presidente. Então é muito oportunismo do nosso presidente, tá? De falar isso nesse momento. Não, não estou falando aqui que ele fez errado de ter mandado embora. Lógico que era o que a torcida queria. Mas pra mim é oportunismo. Porque ele teve muito tempo. Ele teve muitas outras oportunidades de vir a público. Fazer um esclarecimento pra torcida. Em todos os momentos ele se escondeu. Veio aparecer aí no final. Eu quero, torcedor, que você deixe a opinião de vocês sobre isso. Nem vou trazer o pedaço que ele fala aí sobre essa parte dos jogadores. Eu acho que todo mundo assistiu a entrevista dele. Só queria chamar a atenção pra esses pontos mesmo. Gente, então é isso. Desculpa a minha cara. Desculpa aqui o jeito que eu estou falando. Mas eu estou acabada de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. E, gente, se eu não estiver em condições amanhã eu não gravo, tá? Mas vou tentar levantar e gravar pra vocês. Porque esse é o meu comprometimento com o canal. Com vocês que são inscritos aqui do canal, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. E avante, palestra.